Esse? Isso, filhão. Vamos lá. Olha! Olha! Olha, mamãe! Você viu? Você gostou? Eu gostei. Ó, aí é assim, dá. Hoje ganha um presente. Número? Um. Dois. Esse é um. Então vamos pegar o número? Dois. Galera. Um. Um. Não. A minha opção é a galera. Puxa, puxa. Puxa, puxa. Uuuuute! Vou sair daqui. Um. Voxinha. Voxinha. O que eu adoro daqui? O que vai? Voxinha. Para. Voxinha. Voxinha. O que é? Essa aqui é a mão. Vê o que? Vê o que é pequeno. Quer abrir? É meu. O que é isso? É papel. É papel. Certo. Curtiu. É papel. Não há papel. Certo. Não há papel. Listo. É Papai Noel. Então, veio essa noite com tudo isso aqui. Outro lado. Outro lado? Puxa! Puxa! Sheila, o que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso! É isso! É isso? Eu acho que vamos começar a fazer o próximo vídeo. É isso! É isso! É isso! É isso! É isso! Tem uma série! Tem uma série! Já! Ata a casa, velho sobre o banheiro, na esta açação, e na venda. Então, o mandado vem com o dia. o papai noel é pra brincar na praia é pra brincar com a terra é pra brincar na praia é pra brincar na praia é pra brincar papai noel? papai noel veio com tudo isso pra você é pra brincar é pra brincar ela é francesa brancas de neve antinelina cintadela naná mamãe agora vai papai sou anjá filha amanhã Tafrinho, faça atenção agora. Amanhã. Depois. Agora não. É um só. Tafrinho. Um só. Amanhã? Não. Amanhã é outro. Só.